Fala líder, seja bem-vindo, aqui é o Júnior Souza com mais uma Sacada de Liderança e eu quero compartilhar com você nesse domingo algo muito importante. Durante essa semana a gente falou sobre a pesquisa da Virginia Satir, do Pote Level, de quando você está trabalhando com pessoas que estão com o nível de autoestima, o nível do pote elevado, e você junta com a sua autoestima, isso potencializa. E também falei sobre como é importante você ter a felicidade junto de você e uma das coisas simples de se fazer para elevar o nível de autoestima e felicidade é quando eu faço o meu diário das três bênçãos e também estar atento aos pequenos reflexos que são emitidos durante o dia. Muito bem, o overview da semana, eu acabei de chegar de uma reunião familiar, eu estava junto com os meus pais e tios, esposa, filhos, minha irmã e os filhos dela também, meu cunhado. Aconteceu algo muito legal, aconteceu que nós começamos a falar de coisas do passado. E por que é importante falar de coisas do passado? Ah, você é muito saudosista, fica apegado ao passado? Não, o passado serve para te mostrar de onde você saiu e onde você já chegou, tanto que você andou, esse percurso que você já andou. Quando você olha para trás e você fala assim, uau, já andei tudo isso, já realizei tanta coisa e começamos a falar sobre realizações e tudo que já foi feito. Por que isso é importante? Para justamente assimilar e você entender. Muitas vezes a gente tem um objetivo muito grande a longo prazo e nesse objetivo muito grande a longo prazo, a gente só olha para ele, se sente distante disso tudo. Quando a gente se sente distante, a gente se vê distante disso tudo, temos uma tendência a querer desanimar, procrastinar, deixar para depois e se afastar cada vez mais daquele objetivo. Quando você usa essa lembrança de olhar para trás, você já vê o tanto que você andou e o quão próximo você está de alcançar o seu grande objetivo. Outra coisa que é super importante é quando você faz um resgate do seu passado com pessoas que conhecem o que você já realizou, você identifica os marcos que você já superou. Você identifica os pontos que você já passou. Daqui para frente, o que é importante fazer? Primeira coisa, marque as evidências de que você está no caminho certo. As evidências são marcas, são marcos para que te dê a certeza que você andou no caminho certo. Qual é a evidência? Eu já falei disso algumas vezes. Mas qual é a evidência de que você tem um carro zero quilômetro? O odômetro zerado, o cheirinho de carro novo, plástico no banco, nota fiscal. São várias evidências. Então quais são as evidências de que você está sendo um líder 360? Quais são as evidências que você prosperou na vida? Quais são as evidências que você cresceu? Quais são as evidências que a sua carreira deslanchou? Quais são as evidências de que você está vivendo a sua vida plenamente? Quando você faz isso, você consegue identificar e fazer as coisas acontecerem de uma forma muito importante. A sacada de hoje é muito simples. Se você olhar para trás, você vai ver que você já andou muito, que você já progrediu muito. E progresso é mais importante que perfeição. Quando eu tenho essa certeza, eu ando com muito mais... Eu posso ditar a velocidade. Direção é mais importante que velocidade? Sim. Agora, quando eu estou com as evidências certas, quando eu olho e vejo o tanto que eu já realizei, e mais, eu consigo resgatar quais são as minhas forças, eu consigo saber que tipo de forças eu usei naquele exato momento que eu superei, e posso reproduzir ela próximos passos no futuro. Quando eu tenho tudo isso, eu consigo empreender uma velocidade maior para alcançar o meu objetivo com mais antecedência, talvez. Isso é comum de acontecer. Espero que você tenha gostado da sacada de hoje. Hoje é domingo. Eu estou aqui compartilhando, fazendo um overview da semana, e dizendo para você, sente junto com pessoas, ao sentar com pessoas que você conhece, que sabe do que você já realizou, permita que ela fale do seu passado, para que você possa identificar o tanto que você já andou. Curte o canal no YouTube, compartilhe com as pessoas que você conhece. Se você está no Facebook, marca o nome das pessoas aqui embaixo, que você acredita que vai ser importante ouvir esse conteúdo no domingo, para dar um plus na carreira dela, para ela chegar amanhã para trabalhar e olhar para a empresa ou para o grupo, para a equipe que ela lidera, ter realmente a sensação de que ela está cumprindo o dever dela como um líder 360. Até mais. Até amanhã.